RAP ROCK Chegamos à canção número 7 É uma canção que segura a sétima posição Malta, segura a sétima posição Nem acelerou, nem abrandou Ali, direitinho, ok? Pela segunda semana consecutiva É verdade É vossa? O que é que vocês acham? Claro! É vossa, claro! Sonho mau! Sonho Bons ou maus, tanto faz Com vocês, papás, eu fico sempre em paz Olá, papá Fica tu aqui mais um bocadinho comigo Só até o outro me sinto Não quero dormir Não quero dormir Não quero dormir Houve várias bandas A lançar músicas na semana passada Mas só uma está no top No número 4 É nada mais, nada menos Do que Guga Gaga da Pequenada do Zé Bidibí Com o Vendimento da Paz Com o Vendimento da Paz Com o Vendimento da Paz Quem gosta dos pais, dá um grito! Quem gosta do 100.20M dá um grito! Foram eu, os movimentos rock, um aplauso!